Em relação a esses ajustes que tem preços dos insumos e da mão de obra, que todos os meses a tabela SINAP nos fornece, exatamente é isso, como eu disse anteriormente, é um ajuste de valores, de correções, até porque o estado da Paraíba é um estado que importa quase todos esses insumos, exceto alguns agregados que a gente chama na engenharia, tipo areia, abrita, cerâmica vermelha, mas os demais itens que usamos nas nossas obras, eles são importados de outros estados, tipo do gesto, que vem de Pernambuco, nós não temos indústrias aqui de tubos e PVC's, de conexões, de cobre, de alumínio, então tudo isso faz com que a gente sempre estejamos com esses ajustes e esses aumentos na cadeia dos insumos, dos custos da construção civil, até porque esse próximo mês nós talvez teremos um ajuste um pouco maior, porque devido à mão de obra que vai sofrer um reajuste, nós já estamos em conversações com o sindicato laboral, ele já está muito bem avançado, nós já tivemos três mesas redondas e já na próxima mesa redonda, se Deus quiser, nós já vamos ajustar esse valor da mão de obra para esse ano corrente, mas aí provavelmente sairá um novo reajuste, então isso faz com que aquela pessoa que está querendo, desejando adquirir o seu imóvel e a construção do seu imóvel, ele consiga viabilizar o quanto antes possível, porque nós temos uma perspectiva, sim, de reajuste e também aproveitar aquele que está em alguma negociação com seus construtores, corra para que isso aconteça, para que evite algumas surpresas desagradáveis.